Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção São onze de cá, onze de lá, e o bate-bola do meu coração É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol Uma jogada emocionante, o nosso time venceu por um a zero e a torcida vibrou Concentração do Navarainense que chega a Campo Grande Futebol na Canela em cima do lance dessa grande decisão Paulo Rezende mais uma vez conversa conosco Paulinho, tudo bem? De volta a Campo Grande, como é que está? Satisfação, vou falar com você Tudo bem Tiago, é uma decisão, jogo difícil, um novo operário Duas equipes que se classificaram aí com qualidade Mas sabemos a dificuldade que eu vou enfrentar aqui, conheço a equipe Mas a gente está bem preparado, o momento é bom, o momento é propício Nós conseguimos reverter uma situação difícil, nós estávamos lá Numa situação favorável Temos um jogo importante, se nós conseguimos um resultado importante aqui Nós temos uma Copa do Brasil com motivação também Muito boa do grupo, um grupo que está muito focado Está dentro da competição, a gente sente isso no nosso dia a dia de trabalho Nosso dia a dia de trabalho é bom Foi muito bem recepcionado lá, os atletas, a diretoria Entendeu? Torcida Então a gente está num momento bom A gente tem que aproveitar esse momento bom e fazer um grande jogo Você falou de Copa do Brasil Como é que está seu elenco com essa cabeça? Decisão do estadual, decisão, Copa do Brasil Vai poupar alguém quarta-feira? Poupa alguém hoje? Como é que vai ser? Podemos poupar ninguém Jogadores ficarem fora, Thiago, é por motivo de contusão Então perdemos aí dois ou três atletas por esse motivo Mas eu acredito que na quarta-feira nós vamos estar praticamente com o grupo todo Um grupo todo, um grupo já bem mais fortalecido Já está fortalecido, vai ficar muito mais ainda Estou passando para eles que a importância desse jogo com o novo operário Para que a gente dê um arranque bom para chegar contra a portuguesa com qualidade Então é muito bom, é ótimo com o futebol suma-tugrosense Eu canso de falar com o atleta Para você ter um jogo de decisão estadual E saber que você tem um importante também de Brasil Nível de Brasil na corte Isso chama-se calendário Isso aí é uma equipe que procura dar uma qualidade de trabalho no seu dia a dia Que tem um calendário para se movimentar Então a gente precisa disso aí Esse dia, esse domingo, 31 de março Vai ficar marcado na sua história, Paulinho Eu pergunto para você se é um dia feliz, é um dia triste É um dia diferente O que você sente nesses momentos que antecedem essa decisão? Dia difícil Eu não esperava tão cedo enfrentar uma situação Logicamente eu sou um profissional, vivo do futebol Só que aquele ali a gente montou com muito carinho A gente fez as coisas com muito amor A gente se dedicou demais A gente fez a tripla coração para que ele dê certo e deu E eu fico feliz, tive uma nova operação nessa situação Sem demagogia nenhuma Sou um torcedor, posso estar desse lado aqui Só que hoje eu defendo a camisa do Naviraí, que está me representando muito bem Está me dando oportunidade de trabalhar É uma equipe que eu também gosto Tenho amigos lá dentro Vou enfrentar amigos meus nesse jogo contra o Novo Operário Mas como eu falei para você, Novo Operário, Naviraíense São duas equipes que fazem parte da minha vida Mas eu vou dar sequência no meu lado profissional Espero fazer um grande jogo que vença melhor Seu time é totalmente favorito pela história, pela grandeza, pela vantagem Pelo adversário, pela imprensa E esse favoritismo atrapalha, Paulinho? Pode atrapalhar Nós temos que deixar esse favoritismo ali fora Entramos lá e eu conheço o Novo Operário Eu sei da pegada de quem está lá Eu sei da força de uma torcida, de uma camisa Pode se falar Novo Operário Mas tem uma cor preta e branca lá que ela é diferente Quando é cor preta e branca e fala galo é diferente A gente já sabe que tem que ter um respeito maior Mas vai enfrentar o Novo Operário, vai enfrentar uma equipe de uma tradição já grande Que vem acostumada a decidir títulos e títulos Naviraí está sempre chegando Quando ele não é campeão, ele está sempre incomodando Então mais uma vez nós vamos tentar incomodar Com respeito, trabalho, respeito ao adversário Mas respeitando e jogando bem Nós vamos respeitar o Novo Operário jogando bem contra ele E só que isso vai preparar daqui a pouco O Adriano Chuva está fora do jogo Mais algum, Paulinho? O Adriano Chuva fora E o Buiu, que já está fora ainda, recuperando Temos o Giovani também Está se recuperando Mas ganhamos o Uiata de volta Trabalha muito bom O nosso lado crítico lado, o Willian Conseguimos recuperar o Uiata Importante Mais um jogador que a gente pode contar Mais um atleta que a gente pode contar O Piqui também estava com problemas Já retornou Então nós temos praticamente 80, 90% desse grupo todo Paulinho, dá para adiantar a escalação Ou só momentos antes da decisão? Só momentos que eu tenho um problema do Chuba Tem uma dúvida ainda Que o Chuba sentiu Eu tenho que resolver a situação do lado esquerdo Por isso só tem uma situação para resolver João é a opção? João é a opção Paulinho, quem a gente ouviu essa semana Principalmente o teu companheiro Claudinho Disse para mim que você é o melhor treinador do estado Tem gente dentro do Novo Operário Que diz que você é o melhor treinador do estado Você vai ser o fiel da balança nessa decisão, Paulinho? É difícil falar isso São pessoas que comentam da gente para o lado de fora Eu sou um trabalhador de futebol, Tiago A gente se conhece há muito tempo Tenho uma amizade para falar isso Trabalho muito dentro do futebol Procuro estudar muito o futebol Analiso bastante o futebol Se eu vou ganhar ou perder, é consequência do jogo Mas que eu procuro dar o meu melhor Atualizado, procurando se atualizar dentro do futebol Procurando jogar sinceridade com os atletas Fazendo aquilo que eu sempre gostei como jogador Eu procuro passar isso hoje como treinador Então eu espero que eu seja o fiel da balança pelo lado positivo Entendeu? Espero que seja uma grande partida Que melhor vença, mas eu vou procurar usar o meu melhor artifício desse meu lado aqui E para quem disse que nós brigamos, que eu derrubei você Que você não falaria mais comigo Estamos sempre juntos, né Paulinho? Maneira nenhuma, Tiago Você é um grande profissional Você é um desses profissionais que tem aí Você, 99% aí, você sempre falou a verdade, irmão Você nunca correu da verdade Você sempre encarou ela de frente Você é igual a minha maneira de pensar Eu não perco a minha linha de conduta Perco o campeonato, mas não perco a minha linha de conduta Vou sempre ter na minha linha de conduta Não faço conchavos Não faço negócios Não faço arrumações Eu sou aquele que sempre fui o Paulinho Que sempre brigou por uma situação e pela equipe que ele está trabalhando Você sempre foi um repórter dessa maneira Sua maneira de agir Nunca tive problema com você Você tem todo o direito de criticar Ou de achar errado o que eu fiz Eu deixei de fazer Eu tenho que respeitar com você como um repórter Sempre nós tivemos uma amizade muito boa E para mim é uma satisfação ter sido desconhecido Um abraço, meu amigo Grande jogo daqui a pouco, hein? Um abraço, grande transmissão para você Para todos Seja uma grande partida E que vença o melhor Paulo Rezende Técnico na Veranhense Na concentração Em Campo Grande Futebol na Canela Futebol é a nossa paixão